Pra mim, família é tudo. Dos meus irmãos, Electra sempre foi a mais sensível. Eu perdi o amor da minha vida. Ela foi presa, acusada de tentar matar o namorado. Vou pro hospital com vocês, eu vou na ambulância. Que isso, o que você tá fazendo? Pegar-se agora. Não, olha só, eu engano, a história é só que eu tenho medo. Luca! Mas eu conheço muito bem a minha irmã. E sempre acreditei que ela era inocente. Não fui eu. Não fui eu. Agora que saiu da cadeia, Electra tá disposta a reconquistar o amor do Luca. O que eu senti pela Electra, eu nunca senti por ninguém na vida. Não é pra frente. Esquece Electra. Mas ela nem imagina que a melhor amiga tá noiva dele. Quando Electra souber que a gente tá junto, Luca, ela vai surtar. Dia 4, vai começar a sua nova novela das 7. Família é tudo. Eu só saio depois de a gente ter uma conversa. O desafio é ficar junto.